Em vários foros da sociedade, há uma pergunta que não se cala. A idade ou tempo em que um filho pode sair de casa dos pais? A legislação moçambicana refere que até aos 18 anos, os filhos estão sob a tutela dos pais ou de quem tiver a sua guarda, por isso é considerado que a partir dos 19 anos, por exemplo, a pessoa passa a ser capaz para todos os atos da vida civil. Porém, não é novidade, sobretudo na zona urbana, ver jovens atingir os 30 anos de idade ou mais a ter cuidado dos pais, fazer as contas, pensar se consegue viver sozinho e se preparar para as consequências que virão deixam muitos jovens desesperados. Nesta reportagem de Zé, vamos trazer vários pensamentos dos jovens, adultos, acadêmicos e religiosos sobre as condições de idade que os filhos podem sair na casa dos pais e ou dos seus encarregados. A camada juvenil, por exemplo, aponta a escola e condições financeiras como passaporte para sair de casa dos pais. Eles pensam mil e tal vezes para colocar o pé fora e seguir uma vida a solos. Com quantos anos um filho pode sair de casa dos pais? Como a lei diz, segundo a Convenção dos Direitos da Criança, que é uma lei com 54 artigos que diz que todo indivíduo de seu zero aos 17 anos é considerado criança. Então já sabemos dizer que com 18 para lá já assume sua própria responsabilidade. Então podemos dizer que se forem por ali 20, 22 anos com sua própria responsabilidade, uma pessoa pode sair de casa dos seus pais e tratar a sua vida pessoal. Mas quais são os procedimentos para sair de casa? Primeiro vocês têm que ser organizados, porque se é criança, já sabemos que criança está nos cuidados dos pais. Então tem que preparar-se de uma forma física e psicologicamente. Então esses são os procedimentos que o indivíduo deve ter para estar preparado e poder sair de casa. As condições materiais financeiras não contam? As condições materiais financeiras contam, assim como eu disse. Primeiro é assunto psicológico e físico. Quando estamos a falar de questões físicas, olhamos em todas as questões. Psicológico também, porque se você materialmente está organizado, psicologicamente também está organizado, está preparado. Então você já se sente crescido, já em frente já pode seguir com a vida que pretendes. Como que hoje é o sábio atual? Há muitos jovens que ainda estão na casa dos pais. Existem sim muitos jovens que estão ainda na casa dos seus pais. Não posso dizer porquê que eles não estão na casa dos seus pais, mas como disse aqui no início, eles devem preparar-se psicologicamente, fisicamente. E os pais não podem dizer que cresceste, já tem 19, 20 anos, deve sair de casa. Tem que olhar primeiro a característica do seu filho, tanto fisicamente e tanto psicologicamente. Na sua opinião, Mariana, com quantos anos um filho pode casar ou pode sair da casa dos pais? Na minha opinião, um filho pode sair da casa dos pais quando ele já tem os seus 21 anos. Sim. Por que 21? 21 anos é considerada a maior idade. Então, eu acredito que com 21 anos, se o jovem já tem os seus estudos completos, já está a trabalhar, não vejo empecilhos, não vejo nada que impede ele de seguir a vida dele. Sim, sim. Mas como que olha a sociedade no geral? É isso que está em você? Na sua maioria, não. Sim, na sua maioria, não. Muitas vezes, os filhos não saem da casa dos pais, ficam lá durante muito tempo, por questões mesmo de falta de condição para sair. Sim. Qual é a condição? Essa condição que está requerido? Essa condição que eu estou a falar é falta de emprego, os estudos não regularizados. Sim, sim, isso mesmo. Pobreza, em suma, pobreza. Por outro lado, há também o conformismo no seu dos jovens, na preparação do seu futuro, porque os pais garantem tudo o que querem. Na sua opinião, com quantos anos um filho pode sair da casa dos pais? Eu acho com 25 anos, porque se for na minha parte, eu sairei da casa dos meus pais só com 25 anos. Porque nessa idade, com 25 anos, o filho já está preparado para assumir suas responsabilidades, para cuidar daqueles que são seus objetivos, cuidar da sua família, já pode ter seus filhos também. Sim. Nessa idade, o filho já está maturo. Sim. As condições financeiras, físicas, contam? As condições financeiras também contam. Sim. Contam. Não quer ir no lar a depender do pai? Não, não, não. Não quer ir no lar a depender do pai, não. Não pode. Qual é a sua visão na sociedade? Como é a situação? Eu acho que a nossa sociedade agora está muito precária, porque alguns filhos dependem mais dos seus pais. Não tem aquele foco de fazer a sua própria vida. Esperam tudo dos pais. Mas, do meu ponto de vista, eu, na minha vida, não, não posso esperar tudo dos meus pais. Eu tenho que fazer a minha vida. Mas, falaste de 25 anos, não é? Isso só aqui na cidade ou também na zona rural? Na cidade, assim como na zona rural. Sabemos que na zona rural, as meninas saem de casa mais cedo, até aos 15, 16 anos. Elas já estão casadas. Até aos 13 anos já apanha grávida. Com 13, 14 anos já é mãe de dois filhos. A idade, sim, mas não sempre a maturidade vem de anos de vida, mas sim da educação que recebeu dos pais. Não sempre a maturidade vem por causa da idade, mas existem pessoas com uma maior de idade que têm uma maturidade muito não aceitável, né? Com comportamentos desviantes que a sociedade não aceita. Isso depende de como a pessoa está a ser educada ou como é que foi educada. Algumas pessoas podem sair mais novas possíveis com seus 16, 17 anos. Os outros não podem sair com 18, os outros com 18 anos podem sair, mas não ter aquele comportamento que é credível, que é aceitável na sociedade. Os menores de idade podem sair da casa dos seus pais, mas com um comportamento aceitável. Mas, na minha opinião, sairia mesmo com 18 anos, porque há pessoas que podem estar com uma responsabilidade aceitável e que é responsável dos seus próprios atos. Porque é escrito assim, todo homem é responsável pelos seus próprios atos. Então, quando temos 18 anos, é mais, é mais melhor, certo? Pode atingir os 18 anos ou mais. A preparação psicológica e física conta na nova fase da vida. É claro que precisa, sim, de umas condições psicológicas e físicas também. Porque se psicologicamente ele não está preparado, não vai conseguir. E condições físicas também, porque se calhar, se ele não tem condições físicas para tal, ele é limitado de como procurar a sua fonte de renda. Mas como que olha a situação geral dessa cidade? A situação geral não está boa. Não está boa porque a forma como é complicado conseguir ter algum fonte de rendimento faz com que a gente chegue a ter idades ultrapassadas em casa dos nossos pais. Essa é a minha opinião quanto a isso. Mas, nessas condições financeiras, é preciso estudar? Escola, nós olhamos como o foco principal para arrecadar essas condições financeiras. Mas, acreditamos que nem todo mundo que se encontra estável financeiramente hoje é porque estudou. Então, não é só estudar. Estudar é o principal fator, sim, que nos deixa melhores condições de vida. Mas, a pessoa, no meu ponto de vista, tem que saber fazer alguma coisa para poder se sustentar. Quinto, Benjamim, Silvia, formado em Surgia. Se eu entender, com quantos anos um filho pode sair na casa dos pais? Sim. Essa questão parece uma questão pequena, mas ela é grande. Porque, só para dar uma resposta rápida, é simples. A Constituição diz que, a partir de 18 anos, o indivíduo é maior de idade, né? Então, sendo maior de idade, já pode sair de casa dos seus pais. Daí terminaria melhor que a nossa entrevista e acabava. Mas, olha, numa perspectiva sociológica, há fatores que concorrem para a ocorrência de um determinado fenômeno. Neste caso, a permanência dos jovens, na casa dos seus pais, até uma determinada idade, que, no fim do dia, acaba sendo um transtorno, tanto para os jovens como para os pais, sociologicamente nos abre a possibilidade de irmos mais além daquilo que se diz. E, até que a questão não seria, com quantos anos o indivíduo deve sair. Quantos anos, não é importante. O mais importante, quais são os fatores que concorrem para que o indivíduo permaneça na casa dos seus pais, mesmo na idade de poder, se retirasse da casa dos seus pais. Essa é a questão mais importante. Entretanto, os adultos também deixaram o seu pensamento sobre as condições para quando os filhos podem sair de casa dos pais. Mamãe, queria ouvir a sua opinião. Com quantos anos um filho pode sair da casa dos pais? Bom, por exemplo, aqui na África, não é? É difícil um filho sair cedo da casa, quando está aqui dentro da cidade. Mas agora lá fora, um filho sai com 17, 16 anos, 18, para a casa dos sogros. Vai para lá casar. Casa lá em casa dos sogros, então deve viver em casa dos sogros, porque vive a base da agricultura. Agora aqui na cidade é um pouco difícil criança sair com essa idade, porque com essa idade a criança ainda está estudando. tendo a estudar e o propósito que, com a idade que a criança entra na escola, algumas crianças vão ficando já a ter mais idade enquanto estiver a estudar. A criança deve estudar, deve se formar para ter um futuro, para poder levar a sua esposa para a sua casa, porque ele não pode sair de casa assim, repentina, sem ter condições para dar de comer a outra pessoa, porque ali vai se arranjar o quê? Vai ter uma grávida e vai nascer uma criança e que essa criança precisa de ser alimentada. Mas dependendo da situação da vida... Qual é a situação, nesse caso? Custo de vida? Não tem emprego, não tem negócio, não tem nada para comer. Como é que vai sair ali de casa para ir procurar alguém para viver com ele? Depois, para sair de casa, para ir viver em outro lugar, é preciso que tenha condições de alugar a casa, comprar cama, comprar as coisas necessárias para ir para casa, porque ele não pode ir para ali dormir no chão. Tem de ter pequenas, mínimas condições. Onde vai arranjar? Emprego não tem, negócio não tem, não tem nada, não faz nenhum. É por isso que a criança se entulha sem casa dos pais. Praticamente com essa idade já não é criança, é uma pessoa que já tem uma idade maior, que deve ficar dependente de si próprio, arranjar-se a si próprio. Porque lá fora, lá fora onde estamos a dizer, nos distritos lá mais distantes, Lugela, Namarôia, onde, não sei quantos, Molocos, não sei quantos. Quando um filho casa, mesmo com essa idade pequena, vai para a casa dos sogros, Lá tem a sua palhota construída. Agora aqui na cidade é difícil. É difícil, é preciso ter condições. Eu vou ter que fazer com, vou ter que lhe aceitar, ficar em casa. Enquanto digo, olha, amigo, a partir de agora que você está aqui na minha casa, deve começar a se preocupar. Porque já é um futuro para si, é uma responsabilidade para si, para começar a se preocupar, fazer qualquer coisa, para procurar um sítio para você viver. As condições físicas ou psicológicas contam também? Bom, as condições psicológicas contam, físicas contam, com tudo isso. Agora, como é que a pessoa não tem emprego, não tem maneira de viver, não sabe como viver, psicologicamente está bem. Precisa de casar, precisa de ter mulher. E com essa idade que eu estou a dizer, 25 anos, é uma pessoa que pensa que deve ter um lar, deve ter uma casa, deve ter um sítio para viver. psicologicamente não está bem. Psicologicamente não está bem. Nós temos que arranjar formas de podermos apoiar, para ele não se dominar psicologicamente. Qual foi a conclusão? Qual é a conclusão que vai acontecer? São essas histórias que estão a dizer, é um filho com tantos anos de idade, tomou ratóxia, não sei o que, uma filha com tantos anos de idade, tomou ratóxia, por causa dessas coisas. Sim, nós temos que lhe ajudar psicologicamente, para ele não começar a pensar muita coisa, que eu estou desamparado, ninguém me ajuda, os meus pais não querem saber de mim. Temos que apoiar. Com quantos anos, um filho pode sair da casa dos pais? Na sua opinião? Na minha opinião, um filho pode sair da casa dos seus pais, quando sentir a vontade, mesmo que tenha 18 anos, desde que esteja seguro na sua vida, ainda pode sair da casa dos seus pais, vivendo com a sua mulher, e a sua mulher, onde achar seguro. Qual é a segurança que o pai está a referir? Pode referir a segurança de conseguir bens de casa, onde pode sustentar a sua família, a partir de si, sua mulher, e os filhos que estiverem a conseguir. Mas o que é preciso para sair da casa dos pais? Eu, dele ou ele? Sim, o que é preciso gerar? Para uma pessoa sair da casa dos pais. Para o Cheque Ismael, não há idade para sair da casa, desde que a pessoa se sinta preparada. O profeta disse, o grupo de jovens, quando tiver a idade do ba'a, ba'a é uma linguagem que quer dizer, quando atingir a puberdade, tem que casar, tem que sair da casa dos seus pais. Mas esta puberdade, é isso que eu gostaria de enfatizar. Não é que, quando você atinge a puberdade, logo tem que casar. Não. A religião, o profeta diz, para se formar uma gota de espermatozoide, precisa 80 gotas de sangue. Isto é, é uma situação, ou é um exercício muito grande. Então, não quer dizer que, quando você atinge a puberdade, logo tem que casar. Não. porque neste momento, você está numa preparação, senão vai ter crises. Precisa estar preparado, fisicamente, assim como, psicologicamente, para enfrentar um, um casamento. Então, significa, não há idade determinada, mas, você tem que estar sá, e ter uma idade, uma força, de poder encarar o casamento, encarar com responsabilidade, encarar uma mulher, encarar um lar. Esta é a idade, mas eu lhe dizer que tem que ser 18, 20, 40, não, não lhe vou dizer isso. É muito fácil. Hoje em dia, alguém, com 20, 30 anos, ainda não pensei em se casar, porque ainda não terminou o mestrado, porque ainda não terminou o doutorado, ou porque não tem condições econômicas ou financeiras suficientes para aguentar o casamento. Termina assim, mais uma reportagem de Zé, com a expectativa de que o telespectador e internauta acompanhou com muito prazer. Voltamos na próxima semana, com mais assuntos do seu interesse.